Oi, quem é que eu sou o D-Wise aqui do Vestroy, mano? E galera, no vídeo aqui, velho, eu quero falar com todos vocês, mano, sobre a volta da Epic Face no Roblox, velho. Sim, exatamente, velho. Vou estar explicando melhor pra vocês no vídeo de hoje. Mas é claro, cara, se esse botão estiver vermelho pra você, velho, clica nele, clica no sininho, clica em todas, pra você não estar perdendo nenhum vídeo novo, nenhuma novidade que eu posto aqui, beleza? Enfim, né, você deve estar se perguntando como assim me estranhei a volta da Epic Face. Meu Deus do céu, velho, eu era louco pra ter essa face, velho, a única face que tem agora é aquela de Robux, enfim, velho. Se você não sabe qual face que eu estou falando, é esta face aí, velho, sim, exatamente, Epic Face. Já teve aqui no Roblox, sim, mano, há muito tempo atrás, porém, agora não tem mais, velho. Pelo menos não tinha até agora há pouco, velho. Olha só, galera, o que que o Enterman acaba me falando aqui no Twitter? Ele fala o seguinte, um GC Creator criou esse item épico, só que eu tô confuso se o Roblox deletou ele. Ou o cara, tipo, porque tava bugando o item. Pessoas nos comentários do item reclamam de não aparecer nos jogos. E basicamente, velho, o item que ele está falando aqui, se você não entendeu muito bem o que ele falou, é este item aí. Olha só que da hora, né, mano? Sim, exatamente. Epic Orb, beleza. Infelizmente ficou por tempo rapidinho, né, ali por venda. Eu não sei se o Roblox acabou deletando, porque, velho, basicamente, olha só, esta outra print aqui, você pode ver que a galera tá meio que reclamando, né? Não funciona, não mostra nos jogos. Por favor, arrume isso. É, pedindo lá, né, pra arrumar o item. E basicamente, quando você coloca ele no seu avatar, o avatar fica carregando o infinito. E na sua foto de perfil, fica como item deletado, né, item banido, né? Uma mensagem, mano, um negócio muito triste aí pra um item tão da hora desse, velho. Provavelmente tá, galera, aqui que pode estar acontecendo. Pode ser bug do próprio item, né? O cara ali, né, ele meteu louco, acabou fazendo sozinho e ele não manjava muito e acabou meio que dando erro em tudo, velho. Sim, exatamente. Pode ser que tenha acontecido isso. Por que que não tá funcionando nos jogos, velho? Pode ser também que ele nem configurou direito o item pra ir na cabeça, enfim, velho. O negócio full bugado, tá? Mas, mano, outra coisa, você deve estar se perguntando, Mr. Roy do céu, mas como é que eu consegui esse item? Simples, cara, você tinha que estar ontem, né, online aí no Roblox. Se você é um vigia do catálogo, você provavelmente viu esse item. E ele custava apenas 150 Robux. Olha só, mano, por uma Epic Face, velho, Epic Face nem existe mais no Roblox direito, velho. Então sim, mano, valia muito, mas muito a pena, né? Porém, agora o item, velho, tá desse jeito aqui, ó. Tá aqui, galera, vocês podem estar vendo que ele ainda existe, ele não acabou sendo banido por completo, velho. E se eu vir aqui na extensão Roblox, acho que é Roblox, BT e Roblox, enfim, velho, eu equipar ele. Olha só como é que ele fica no meu avatar, né? Fica totalmente certinho ali, bonitinho, cheirosinho, né, velho? Vocês podem estar vendo aqui. Outra coisa também bem interessante é que ele tem um bug aqui, sim, olha lá. Fica tudo preto aqui de lado. Um negócio muito, mas muito bizarro mesmo, tá? Ele R6, ele também fica bonitinho, certinho, tá? Eu não sei por que que não tá funcionando em jogo. Pode ser que seja igual os problemas, né, que tá tendo nas Backpack lá. Por exemplo, a Backpack de 100 mil seguidores. Ou então na Backpack lá que tem aquele foguete, né? Enfim, velho, pode ser isso daí também, beleza? E aqui tá, né, o Epic Orb. Mano, olha que... Por quê? Por quê, velho? Por que que eu não tava no catálogo nessa hora, mano? Olha que item da hora, velho. O Epic Orb, né? O Pogmaster que fez ele. Mano, um item muito, mas muito incrível mesmo, tá? E aqui, né, tem aqui os comentários, né, falando pra voltar ele de volta. Olha lá, ele não... Acho que ele foi deletado, né? A galera reclamando aqui, velho. Olha lá, a galera reclamando também. Não funciona em games mais. Enfim, velho, e da hora que você coloca ele no seu avatar, aparentemente o Roblox acabou catando esse item aí e acabou banindo, né? Infelizmente, eu não faço a menor ideia por que que o Roblox ia banir um item desses. Provavelmente porque é um item bem, sei lá, velho, como é que eu posso falar, velho. Bem assim que a comunidade gosta muito, né? Essa face, ela gosta muito. E o cara vai lá, simplesmente, cria no GC e todo mundo pode ter, velho. Acho que é mais ou menos assim que funciona. Mas, mano, era um item muito massa, velho. Pera aí que eles tinham esse banho aqui meio louco, ó. O que que é esse negócio aqui, velho? Dá até medo desse item aqui, velho. Mas tá aí, mano. Que pena que acabou sendo deletado. Mas e você, cara? Por um acaso, você estava online nessa hora no catálogo e não tinha Roblox, só ficou olhando o item? Ou então você viu esse item e comprou, mano. Eu quero muito que você comente aí embaixo, beleza? E bom, galera, uma coisa um tanto quanto triste, velho. É que o criador dessa Epic Orb, basicamente, velho, ele pode ter sido retirado do GC, velho. Provavelmente ele deve estar perdendo alguma coisa. Ou o GC, ou então o VidStark que ele tem. Porque, cara, simplesmente, olha só esse tanto de item que ele já tirou. Que agora tá sendo, simplesmente, sei lá, velho. Não é que foi deletado, mas simplesmente saiu de venda. Não tem como mais, velho. Eu não faço a menor ideia do que que está acontecendo com o Roblox, velho. Mano, é isso aqui, velho. O cara provavelmente deve ter sido quicado, enfim, velho. Eu não sei, mano. Alguma coisa do tipo aconteceu, velho. Porque olha isso aqui. Até o item que ele usa na skin dele acabou tomando, né? Aí, né? Acabou saindo de venda, né? Muito, mas muito bizarro mesmo. Acho que esse item aqui não foi ele muito bem que fez. Mas esse daqui foi, velho, ó. Vamos ver. Esse aqui não foi. Esse aqui também não. Mas esse daqui foi. E ele acabou, né? Aí, tomando, né? Olha lá. Esse item não está mais à venda no momento, né? Que triste, né, velho? É um pouco triste, né? Saber que esse cara aqui acabou sendo retirado do programa OGC. Não sei o motivo, tá, velho. Provavelmente, não sei, velho. Pode ser por causa de um item. Provavelmente não. Porque, geralmente, o Roblox só vai lá e deleta e ainda continua OGC. Provavelmente, acho que ele mesmo que colocou off-sail. Pode ser isso daí também. Ele acabou metendo logo que colocou tudo off-sail. Ou, então, ele acabou sendo retirado de tudo. E o Roblox está retirando tudo que é dele do catálogo, né, velho? Uma história bem triste até, beleza? Mas e você, cara? O que você acha sobre tudo isso daí, velho? Eu quero muito que você comente aí embaixo. Mas, enfim, né, galera, velho? No entanto, o vídeo foi esse daqui mesmo, tá, velho? Tá lá, né, velho? Se você, né, tinha essa Epic Orb aí, mano. Ela não vai estar mais funcionando em jogos. Provavelmente, né, velho? Como eu falei, pode ser que ele acabou tomando kick do programa do GC. Pode ser que ele volte só depois ou então nem volte mais. E sim, velho, acho que o Roblox vai acabar deletando todos aqueles itens dele. Talvez nem todos. Talvez só a Epic Orb mesmo. Não sei, velho. Ou ele mesmo acabou tirando de venda. Enfim, velho. Pode ser que ele acabou metendo esse louco. Não sei realmente o que aconteceu. Ninguém sabe. Ele não falou nada nas suas redes sociais. Então, a única coisa que a gente pode fazer é esperar e vamos ver no que que acontece, né? Muito, mas muito, mas muito bizarro mesmo, né, velho? Não sei o que que aconteceu, né, velho? Vamos ver o que que vai acontecer ainda. Mas tá lá, galera. Que negócio bizarro. Quero que vocês comentem sua opinião aí embaixo, beleza? Quero também saber, velho, quem de vocês viram essa Epic Orb aí, mano? Eu quero muito saber, velho. Acho que esse item até já existe faz um tempinho. Eu que tô dando mole mesmo e não comprei, beleza? Ou não, né? Ele acabou de lançar esse item aí. Acabou sendo removido do GC, né? Imagina que trem de louco que ia ser, velho. Enfim, comente aí embaixo o que que vocês acham. E é isso, galera. Muito obrigado pra você que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau! Tchau, tchau!